Olá meninas e meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar um enfeite de páscoa que eu fiz, mas eu acho que eu não fiz, ou eu fiz no canal, mas já tem um tempo. Essa aqui é uma moldura de madeira simplesinha, essa parte aqui eu não lembro o que eu fiz, sei lá, mas aí eu pintei de laranja, que eu acho que é a cor do coelho, a cor do coelho, não da páscoa, e esses aqui eu fiz de amigurumi, eu fiz, foram os primeiros trabalhinhos, ontem eu vendo, eu falei assim, eu estava olhando aqui, nossa foram os primeiros, então assim, tem alguns defeitinhos, porque eu estava aprendendo, agora os que eu faço, se eu erro eu vou lá e conserto e tal, mas eu fiz, então eu fiz aqui um coelhinho, ele é um ovinho, ó, é um ovo, só que tem orelhinha, aí eu só colei o olhinho, eu tenho esses, né, que é aquele meio strass, né, que é alto colante, mas mesmo assim eu colo com a cola de silicone, e eu coloquei um lacinho aqui embaixo, né, pra falar que é o menininho, e fiz a mesma cor da menininha, com lacinho aqui, rosinha aqui na frente, aqui em cima, é que eu não tinha na época toda a cor de lacinho, que às vezes tem coisa que eu não compro muito, né, mas agora eu tenho mais cores, então por isso que eu usei, né, não que o rosa tem que ser de menino, mas, né, é o que eu tinha no momento, e aqui eu fiz três ovinhos, eles também, eles não têm o mesmo formato do coelhinho, aqui parece uma coxinha, aí tem um enchimento acrílico, né, e três ovinhos, aí também é a cor da linha do amigurumi que eu tinha na época também que eu fiz, então, rosinha, eu fiz um ovo rosa, esse tom de marronzinho, e esse verdinho embaixo, o super mantinho, no vídeo tá aparecendo um verde mais claro, mas não é, ele é um tom mais fechado, um verde mais fechado, acho que é porque tá a luz, né, ele fica mais clarinho, ó, tá estourando a luz, então ele é mais claro, aí eu não sei se eu vi alguma coisa, eu acho legal, né, porque fica na porta, a minha porta, a minha porta é marrom, hum, não tem nada aqui, deixa eu pegar aqui o papel, papel pardo, imitando a porta, ó, eu acho legal, eu tenho até um quadrinho que eu quero fazer aqui, ele é bem pequenininho, eu acho a moldura dele linda e não tem nada, eu perdi o fundo dele, então ainda quero fazer, eu tava vendo, né, o que fazer nele, então acho que eu vou colocar um tecidinho, né, ainda não escolhi, e vou colocar um coraçãozinho, não sei se eu passo o barbante nele, ou se eu deixo o coração, sei lá, não gosto muito do tecido liso, então vai ter uma estampa, depois eu vou fazer no canal, então eu gosto das molduras, às vezes essa moldura é simples, então a minha porta é mais escura que essa, mas acho que fica legal, você vê como destaca, né, não precisa ter aquele fundo, não tem nada, ele é vazado, né, vazado, mas eu acho legal a moldura que tem ali no, que eu até pendurei, mas não tem nada ainda nele, né, só pendurei, mas eu acho a moldura linda, super delicada, eu não vou jogar fora, eu gosto de, né, que essa moldura aqui, você falou que eu vou fazer, mas dá pra fazer bastante coisinha, aí eu falei assim, eu vou fazer esse enfeite de porta, ela fica pendurada na porta do meu quarto, eu acho linda, não precisa ter nada, eu até ia escrever Feliz Páscoa, alguma coisa assim, mas não, gosto assim, é assim, ó, destaca os ovinhos, destaca os coelhinhos e ponto, dá pra saber que é de Páscoa, então assim, dá pra você fazer de Natal, colocar Papai Noel, arvorezinha, sininho, sei lá, uma moldura, essa moldura, assim, eu tenho bastante porta-retrato, ainda vou fazer no canal, é que é muita coisinha, né, então assim, às vezes eu vou criando outras coisas que não, né, mas eu tenho bastante moldura, que eu vou numa loja, eu vejo, ah, vou, comprei, então às vezes ou vou fazer o quadro inteiro, ou vou pegar moldura e fazer outra coisa, então achou uma dica legal, esse aqui eu não fiz no canal, assim, montando, eu acho que não, eu tenho o canal já há alguns anos, mas não lembro de ter feito, né, porque assim, não fiz um amigurumi no canal, realmente, mas aí eu fiz, foram os primeiros amigurumis, eles não estão perfeitinhos, os que eu faço agora são milhazinhos, mas achei bonitinho. Então, assim, quem sabe fazer amigurumi, faça, é uma dica somente, mas aí dá pra fazer de, o coelhinho de feltro, o coelhinho de EVA, os ovinhos, a mesma coisa, tem local que vende, né, esses itens, eu acho caro, né, então assim, quem sabe fazer artesanato, decorar casa é um pulo, né, então moldurinha você compra, é super barato nessas lojinhas de, porque aqui não tem mais de 1 a 99, tem ó, 1 a 99, mas antes tinha nessas lojinhas baratas, mas tem local que, aí você fala assim, ah, quem, é, dependendo do, do, onde você compra, a Letícia comprou, né, dois ovinhos de madeira, madeira, ela falou, pagou 30 reais cada um pra tirar fotos e tal, né, mas dá pra fazer de amigurumi, ela não sabe fazer amigurumi, então ela acaba comprando esses itens que eu, particularmente, acho até legal, é, comprar de repente, mas dá muito bem pra você fazer, né, Ah, eu não tenho, sei lá, dá pra criar bastante coisinha, é, e essa moldura, né, como eu falei, não precisa somente pra Páscoa, eu fiz, porque eu fiz os coelhinhos, os ovos, que eu vou colocar onde? Na época, acho que a intenção mesmo era pra fazer, né, como, mas dá pra colocar na guirlanda, uma guirlandinha, e eu tenho como esse bastidor aqui, né, aquele é pequenininho, mas eu tenho um bastidor pequenininho, dá pra você colocar, né, o coelhinho aqui, os ovinhos, só os ovinhos aqui embaixo, um lacinho, dá pra fazer de papelão, né, porque tem gente que pega moldura aqui, corta no papelão, pinta, até das cores de, de, né, imitando madeira, assim, não precisa, ah, não tenho já pra comprar moldura, ok, faz de EVA, né, fica super bonitinho, né, dá pra fazer o coelhinho branco, coelhinho cinza, coelhinho da cor que você quiser, né, eu tô dando dicas, não sei fazer amigurumi, faz de EVA, faz de feltro, faz de tecidinho, né, dá pra fazer o coelhinho de tecidinho, não tenho máquina de costura, eu tenho, né, antes eu tinha da minha avó, que era ponto reto, mas eu vou fazer bastante coisinha nele, fiz necessaire, fiz aquelas ecobagas, fiz várias coisinhas, porta-moedinha, tudo na máquina Eugin dela, Eugin não, cinja, mas ela tem um ponto reto somente, mas eu vou fazer bastante coisinha nela. Então, agora que eu tenho a minha Eugin, alguns pontinhos diferentes, eu acabo fazendo lá. Então, você pega, né, que nem, ó, eu tenho esse tecidinho de coelhinho, que esse aqui eu comprei, pra fazer pano de prato, que eu até preciso costurar os panos de prato, vou fazer um pra mim, esses aqui são os retalhinhos que eu pego, ó, tá vendo, tem o coelhinho, ó, eu corto aqui e colo em algum lugar, você não desperdiço nada. Então, eu pego aqui o meu tecidinho, né, esse aqui é super bonitinho, comprei, esse foi agora, gostei desse, é um tom de verde, ele não tá parecendo bem o verde que é, aí eu vou lá, faço o meu coelhinho, né, pode ser assim, bolinha, pode ser, tira lá na internet, tem vários moldes pra tirar, só lá, copiar o molde, eu faço isso, e faço lá. Tenho a máquina, vou costurar, né, do avesso, não tenho, faço aquele pontinho, né, o ponto, dá pra fazer o caseadinho, dá pra fazer aquele outro ponto, né, que vai fechando aqui a um lado, outro nome, esqueci agora, mas dá pra, quer dizer, na verdade é o ponto caseado, que fica do lado de fora, ou o ponto palito, né, que eles chamam, ponto de alinhavo, né, eu falo palito porque é um do lado do outro, um na frente do outro, mas dá pra fazer esses dois, ai, dá pra fazer bastante coisinha, então você faz aqui o coelhinho, né, o molde, só a carinha dele, o corpinho todo, tem vários moldes na internet, pega o tecidinho, pega o feltro coloridinho, faz, coloca, faz os alvinhos, dá pra fazer os alvinhos, né, não quero fazer o coelhinho com essa estampa, é que eu não, eu não gosto muito de estampa lisa pra fazer as coisinhas, né, eu vou no feltro, o feltro não precisa costurar, é só colar ou fazer, né, dá pra, aí depois você enche lá com a manta acrílica, não tem manta acrílica, coloca espuma, coloca algodão, né, alguma coisa dá. Então, essa aqui é uma, né, uma sugestão, dá pra criar bastante coisinha, né, com alguma coisa bem, não tem a moldura em casa, vou pegar papelão, papelão a gente encontra no supermercado, eles, né, não é que eles despedirem, mas jogam fora, então assim, é pra reciclagem. Então, você acaba, papelão você tem, né, mas essas molduras eu tenho há muito tempo, então eu acabo usando o que eu tenho aqui também, né, mas se for pra fazer de papelão, tem bastante coisinha aqui pro artesanato que eu vou fazer no canal. Então, eu já tenho aqui alguns, né, que nem eu cortei a minha letrinha, então, um S, eu vou, aqui não vai aparecer, mas o S, eu fiz o molde, não ficou legal, mas tá, eu consegui fazer. Aí, eu vou fazer aqui, tem dois S pra fazer o tutorial diferente aqui no canal. E esse aqui é um outro também, ó, eu peguei papel de uma caixa, ele é bem durinho, não é um papelão de supermercado, mas é de uma caixinha, eu cortei, não, meia lua, meia lua, meio círculo, também eu vou fazer aqui no canal, né, é um modelinho lá que eu vi, vou fazer, então, assim, eu utilizo também papel, papelão, ó, tá aqui. Esse é papelão de caixa mesmo, ó, esse aqui já é um outro que veio aqui, eu cortei no formato que eu queria, que eu vi lá no Pinterest, e vou fazer aqui no canal. Então, assim, além da madeira, me deve, eu acabo comprando, tem bastante coisinha há muito tempo, mas eu faço de papelão também pra fazer no canal. Então, assim, já recortei, tô separando aqui os itens e vou fazendo. Agora, eu falei assim, não, vou colocar as coisinhas de Páscoa, né, e algumas ideias que eu já tenho, mas eu não tenho, acho que eu não fiz no canal, mas é legal lembrar e tal. Então, isso aqui são dicas, minhas sugestões de como pode fazer e aproveitar o material, né, etc e tal. Então, é isso, porque o feltro, vou dar, vou abrir aqui o feltro. O feltro é um material super bom, porque, assim, você cola, com cola, até cola de silicone ali, ou cola de silicone quente, ou a fria. Se quiser que eu separei que eu ia fazer alguma coisa de Páscoa ali, nem lembro o que que era, mas aí tava na caixinha, eu preciso guardar na gaveta de feltro. Então, aí você não precisa, você pode até costurar, fazer o ponto alinhado, né, ou colar. Você faz, né, o rostinho, faz um ovo, né, tem um modelinho lá de ovo, faz um ovinho, recorta duplo, você, aí você, ou cola, com cola de silicone frio, o quente dá certo, né, tem gente que coloca aquela universal, cola universal. Então, dá do mesmo jeito. Ele faz também alguma coisinha aqui, né, coelhinho, tem, como eu falei, tem moldes na internet que dá pra copiar, eu copio, porque não, né, aí eu vou fazer do meu jeito, mas acabo copiando também, não tem problema nenhum com relação a isso. Então, espero que vocês tenham gostado da sugestão, façam pra decorar sua casa, sai mais em conta, e é uma coisa que você faz, né, pra dar de presente, que eu acho super legal, e foi você que fez. Até o próximo vídeo, beijinho e tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri